Agora você vai ver uma cena chocante de torcedores do São Paulo que foram atropelados durante uma motocicleta. As imagens chegaram pra nós, vejam só, imagens realmente terríveis. Quem é que atropelou, por que, quem conta tudo é a nossa comandante Yasmin. Bom dia, Yasmin Nascimento, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Marcão, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Olha, o que era pra ser uma noite de comemoração quase acabou em tragédia na cidade de Crateus, no Ceará, viu? Veja só o momento em que o motorista simplesmente invade a pista contrária e passa por cima de diversos torcedores do São Paulo. Eles estavam ali realizando uma motocicleta em comemoração ao título após o término do jogo. E ficaram muito assustados, olha, porque o carro simplesmente invade a pista e passa por cima de todo mundo. Quatro motos foram atingidas. Apesar do susto, as vítimas sofreram ferimentos leves, viu? Mas o motorista ainda tentou fugir do local. E os torcedores do São Paulo não deixaram, não. Acionaram a polícia militar. Ele foi encaminhado para a delegacia. E o caso segue em investigação, viu, Marcão? E agora a gente espera, né, que no mínimo ele pague por isso. É verdade, minha querida amiga Yasminha. O mínimo que ele faça é pagar por isso. Apesar que hoje no Brasil, do jeito que as coisas estão invertidas, né, a inversão de valores é impressionante hoje. O canalha comete um crime absurdo como desse aí. E nem pra se brincar nem fica na cadeia. Essa é a pura realidade. E a polícia investiga uma outra morte de torcedores do São Paulo. Em São Lourenço da Serra, na região metropolitana da capital, o Debson Jonatas de Oliveira Santos, de 29 anos, levou um tiro após um homem tentar passar com o carro em meio a um grupo que comemorava no local. O atirador foi agredido por outros torcedores e está internado em estado grave. Qual o programa que o Brasil interessa? Primeiro impacto. Quem é o apresentador que é terrível? Marcão do povo. E tem mais violência envolvendo torcedores do São Paulo. Tudo isso aconteceu no interior paulista. A vítima foi baleada enquanto comemorava o título da Copa do Brasil. As imagens na tela com a minha querida comandante Yasmin Nascimento. Cadê você, Yasmin? É, Marcão. Infelizmente, dessa vez a tragédia aconteceu, viu? Valdir Feitosa de Almeida, de 27 anos, ele foi baleado enquanto assistia ao jogo na sede da torcida organizada do São Paulo, que fica em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O autor dos disparos também é torcedor do São Paulo e eles teriam discutido, de acordo com testemunhas, durante o primeiro tempo do jogo. O suspeito saiu do local revoltado e voltou assim que o término do jogo aconteceu. Ele atirou diversas vezes contra a vítima. Ela foi socorrida por outros torcedores ali do local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, viu? De acordo com a polícia, o criminoso já foi identificado, mas ainda não foi localizado. Ele ainda está foragido, viu, Marcão? Um caso muito triste, como eu disse, deveria ser uma noite de comemoração após o término do jogo e mais casos de violência envolvendo a vitória do São Paulo, viu, Marcão?